Edna, sua loja é show de bola. Mais de 200 opções, eu tô vendo carros incríveis aqui. Tem desde o carro básico até o top de linha. Inclusive, a gente vai mostrar essa BMW que eu tô aqui, olha, babando por ela. Ela tá linda, gente. Isso mesmo. A Andressa falou tudo. Carros exclusivos e com qualidade. Vem aqui, que a Guaibacar tem. Olha, confira essa oportunidade. É uma BMW 120i 2007 com apenas 32 mil quilômetros, gente. Ela é top de linha, ela é completa, vem com tetos, rodas 17 de segundo dono. Você quer um carro desse? Eu garanto. Vem aqui que você vai fechar e ela vai ser sua. Olha, uma pequena entrada. 1.063 na parcela, você vai levar. Olha que presentão. Venha conferir aqui na Guaibacar, na rua Francisco Derosso, 1842, o telefone 3275-2000 e o site guairacar.com.br. Vem e confira. Lembrando que tem loja também na... Auto Shop Curitiba e Auto Shop em Averde. Assim de ofertas. É, Guaibacar. São mais de 24 anos de mercado. Aproveite. A coola da humanidade. Tchau. Obrigado.